Olá, aí vai um recado para o empregador. Hoje, dia 5, é o último dia para fazer o pagamento do E-Social. Como o vencimento do documento vai cair no domingo, o prazo então foi antecipado em dois dias. Para fazer a emissão da guia, o empregador deve acessar o site do E-Social na internet. O documento reúne contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Agora, lembrando que nesta sexta-feira, os bancos não vão funcionar nos municípios onde foi decretado feriado por causa dos Jogos Olímpicos. Então, fique atento. Nesses lugares, o pagamento poderá ser feito pela internet ou pelos caixas eletrônicos. De Brasília, Natália Mello.